Você vai acompanhar agora uma reportagem sobre o Complexo Solar Fotovoltaico Boa Sorte Em 2022 foram iniciadas as atividades do Complexo Solar Fotovoltaico Boa Sorte O projeto para geração de energia elétrica e como fonte o sol é da empresa Atlas Energias Renováveis que veio se apresentar para a população paracatuense Vale a pena salientar que a prefeitura é parceira de todas as empresas que tem aqui no município Mas com a Atlas em especial eles tem um programa de capacitação de mulheres, de investir em mulheres E aí a gente está falando do programa Somos Partes da Mesma Energia E a prefeitura foi parceira junto com o Banco de Talentos no chamamento dessas mulheres para poder participar do programa Esse programa na verdade capacita 400 mulheres e dessas 400, 200 serão contratadas Então a prefeitura fez esse apoio junto com a Atlas pensando na população paracatuense Em breve nós traremos mais informações sobre essa novidade que chega a nossa cidade Esse grande empreendimento nós estamos fazendo, programando uma reportagem especial sobre esse assunto Então a gente está fazendo, programando uma reportagem especial sobre essa novidade que chega a nossa cidade